E aí pessoal, eu sou o Joseph e nesse vídeo eu irei ensinar você a corrigir o problema que faz com que o teu notebook fique sem som, fique um X ali no ícone de som quando você formata ele. Esse problema geralmente acontece nos notebooks da Samsung da linha Essencial, principalmente no notebook NP350XBE. Esse problema é bem chato, você formata diversas vezes e não reconhece o drive. Então nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver esse problema, se eu conseguir te ajudar peço que você também me ajude se inscrevendo nesse canal e deixando um like nesse vídeo. E gente, eu só me digo like na inscrição de vocês porque eu quero muito que esse canal cresça e para ele crescer vocês tem que estar me ajudando se inscrevendo e deixando o like. Então vamos lá, você formatou o teu computador aí da Samsung, porém ele não está aparecendo o drive de áudio e alguns outros drives também, o importante é que ele tem internet. Então tu vai acessar aqui a loja da Microsoft eStore, beleza? Acessa a loja da Microsoft eStore, beleza? Vamos acessar aqui, vamos esperar o carregamento. Muitas das vezes quando você acessa pela primeira vez, vai pedir aí para você estar fazendo a atualização, você clica, abre novamente, reinicia, abre novamente a loja que vai estar funcionando. Aqui em cima na barra de pesquisa, você vai digitar Samsung Update, beleza? Ó, Samsung, Samsung Update, beleza? Samsung Update, beleza? E no caso é este aplicativo aí, ó. Vamos pesquisar aqui por Samsung Update para vocês verem como aparecem alguns aplicativos, beleza? E já apareceu aqui, ó, de cara para mim, às vezes vai aparecer listado aqui alguns, mas geralmente ele vai ser o primeiro, que é este aqui, ó, o Samsung Update. Eu já baixei ele e já instalei, beleza? E também já instalei o drive que estava faltando, o drive de áudio que estava faltando no notebook, por isso que eu estou trazendo o vídeo. Então, ó, tu vai baixar e instalar e executar. Depois que tu fizer isso, tu vai fazer o quê? Tu vai, ele vai abrir, é claro, vai carregar tudo e vai aparecer aqui o drive de áudio. Basta que você procure o drive de áudio, ó, já está instalado aqui, como vocês podem ver, o drive de som. Você vai clicar aqui, ó, em instalar ou atualizar, dependendo aí da versão, beleza? Esteja disponível, você pode instalar ou atualizar e o áudio vai voltar no teu notebook aí da Samsung. Lembrando que você também pode instalar outros drives que vão estar faltando aí no seu notebook. Então, basicamente, esse é o vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar. Se conseguir, peço que vocês também me ajudem se inscrevendo nesse canal e deixando um like nesse vídeo. Mais uma vez, eu só me digo like na inscrição de vocês porque eu quero muito que esse canal cresça. E para ele crescer, vocês têm que estar me ajudando se inscrevendo e deixando like. Então, valeu e a gente se vê em um próximo tutorial. Tchau. 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 Obrigado.